Música Deixa eu só dar o enter e daí pode começar E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Arthur, a gente aqui tá jogando Segunda fase do Metal Slug Junto com meu pai Vamos lá Passamos dificuldade, mas vencemos aquele monstrão É, que tu morreu toda hora Vamos ver A pessoa fugindo Pode ser coisa boa Aqui atira Aqui não tem nada Eita Nossa, caiu a raiva do zumbi Tu viu? Olha que legal Ah, você é zumbi Ah, droga Eu queria virar zumbi Olha ali, agora tu virou zumbi Tô dando de facadas, louco Nem sabia que eu queria fazer Ah, droga Ah, viu? Se as gozas não pegam na gente que encheram zumbi Eita Olha ali Eita O meu mega poder de zumbi Só que eu fico Eu quero ficar zumbi Pode ir pegando meu kit agora Eu quero ficar zumbi Eu quero dar uma rajada de Vômitos de sangue Vai lá resgatar eles que eu sou zumbi Senão eu vou comer eles Também sou zumbi Então já era pra eles Nossa, que eles vão virar zumbi também Ó, viraram zumbi também Eita, que tira Nossa, a senhora Os zumbis comeram a nossa cabeça A menininha ali ainda é menina Eita Ah, tá pra lá Tá bom Aí, agora eu vou levar zumbi Ó, resgatamos um, tá bom Vem Ih, tá tudo doente A gente vai virar zumbi Ih, tá morrendo Tá o paraquete médico Peguei, kit médico Ai, morri Kit médico Ai, morri Ah, droga Atras Meu Deus, aqui na frente Vai apertando Ah, droga Tem um botão que atira a bomba Usa ele pra dar uma tabis de longe Não tô conseguindo apertar Ah, vou virar Ah, vou virar zumbi Eita, meu Deus Nossa Olha o macaco Olha que legal O macaquinho com bomba Ó, tô dando uma facada em todo mundo O macaquinho não vira zumbi Tu viu Acabou meu vômito Como é que faz o vômito? É o botãozinho que atira a bomba Ah, morri de vez agora Cai na cabeça Eita Ah, esse jogo tá muito bizarro Ai Peguei pingar É uma menina? É Tá legal Tá ali O que é isso? Ah, agora pra mim vai somando Ai, morri Toma Vai daqui Vamos lá A gente chega perto A gente dá uma facadinha Aham Eu também odeio De machadinha e coisa Ah, calcado Eita, mano Que calcado Ai, morri Nossa, esse recóptero que mata a gente Não, gente Vou pegar isso aqui Facada Facada Ah, a gente matou todos Ah, de novo? Pega os do chão que eu pego os do cino Tá Ah, não Que mentira Nossa, minigun Minigun? Já sabe o que acontece com a minha irmã Vamos Vamos Aquele é uma arminha Aê, agora vai Ah Ah Vem, vem, vem Pia 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 Tá bom Tá bom Ali Vamos Vamos achando Que o zumbi sai passando Será que a plaquinha vai virar zumbi? Meu Deus Ah Nossa, só uma peixada e já matou Toma Ai Espingarda Ai Vamos lá, vamos lá Estão dando sorte Ah, caramba Jogue Joguei Virou só você Ah, rico, rico Lado Mas vomita sangue Não tem sangue Não tem sangue Não tem sangue Não tem sangue Ah, caramba Será menina Meu Deus Que arma mais boa que a mina tem Aham É o jeito que a caminha Arraspando perninha Ai, não Eu tô sofrido Ah, eu tô sofrido Tu pegou Ah, eu não tenho botou Ah, eu vou sofrido Ah, eu tô sofrido Eu tô sofrido Eu tô sofrido Morre, né? Morre, né? Morre, né? É, não tem mais Vômito pra vomitar Não, não Não, não Não, não Vai virar sofrido Tá, tá de sacanagem Ah, bem feita Agora sai Vem Que eu sou humano Soltei mais boba Agora lá, no momento Nossa senhora De onde é que sai tanto suco de morango? Morreu Que saco Virei zumbi de novo Eu tô amada O meu só rota, olha Olha só Morra todas as perninhas Vamos lá Ih, caiu tua cabeça Virei, meu Ah, caiu minha cabeça Toma Ai, tá Tchau 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 Vai vir o Vai vir o chefão Meu Deus Olha ali o chefão Vamos ver o tesão Eita Nossa, podia ser só um, né? Nossa senhora Seis Eita Vamos meter barulho Olha o sabão Benha Morri Tem desviado os poderes só Assim, cá embaixo deles não dá nada Você não pode pegar os poderes Eita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô dando a bunda deles Eita Ai, tá mal, tá mal Eu, cara, vai Eu, cara, achei Ah, vai quebrar meus dedos Ah, não morreu nenhum ainda Tem seis ainda, né? Sim Ah, agora vai acertar Ah, o amor já foi pro saco Bala, peguei bala Nossa Ah Continuando aqui, problemas técnicos resolvidos Metei bala no ZTzão aqui, cara de minhoca Ai, minhoca Ai, meu Deus Vai lá lá Ai, caramba Ah, só assim Já foi pro saco de novo Matando Conturo Opa, tem mais um? Nossa Tá, só que falta o Silvio vai matar ele ainda Ai, morri 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 Ah, pera Eita Eita Nossa senhora Que pedregula Eita Não 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 Eita Nossa Não Ah, pera Ah Dribblei Dribblei você tem 3? não perdi oito 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 não escapei não não tem quantidade tem um monte não não bom 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 É um festival de morrense? É verdade, pode morrer bicho Moçada, aqui é que eu estou Finalmente Sabe o que eu falei? Eu falei no meio das pernas Passamos a muito custo da segunda fase E o que o pessoal tem que fazer agora? Deixa seu like e se inscreva no canal Muito importante, dá aquela força Tchau tchau Na arte do canal é o GTA V e o FIFA 2017 Bastante gameplay Eles estão jogando a jornada Gameplay aqui fazendo várias lives de GTA V Game top do momento, certo pessoal? Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações O próximo palestrante para vocês é o XXNameGamer, certo pessoal? Ou XXNameGamer Fica no gosto do fregatio, certo pessoal? O cara parceiro participativo Já está naquela do 1K 1.112 inscritos É um negócio chegar nos 1.200 e assim por diante O carro chefe dele ultimamente Tem sido no Rainbow Six Gamezinho de tiro bala Também aqui é o Battlefield O cara é o sniper de nascença Certo pessoal? Se inscreve no canal dele Ative o sininho Vídeos muito legais O cara participativo Então vocês não vão se arrepender O próximo parceiro que eu estou indicando para vocês É o Geração Embate Deixem a inscrição Ele está com alguns problemas técnicos Literalmente para poder postar vídeo Mas em breve o canal vai voltar Com 153 inscritos Vamos dar essa força para o parceiro Quando ele voltar está com acima de 200 Certo pessoal? O próximo parceiro que eu vou indicar para vocês É o Estação Games Brasil Ele está fazendo bastante longplay A primeira das lives dele Segundo as séries Tinha a série do Final Fight No Medieval O Medieval está seguindo ainda Então já está na 23ª Ele também tinha feito um Fighting Força Por tempo Donkey Kong Country 2 Certo pessoal? Bastante game Aqueles que marcaram a geração do Playstation Nintendo Se inscreve no canal dele Está quase nos 1.837 Vamos ajudar a chegar nos 1.000 Rapidão Certo pessoal? E por fim Mas não menos importante Temos a moça dos sustos Aqui ó Jana Gamer Jana Gamer Está sempre com os videozinhos De terror aqui Para assustar o pessoal Porque assiste na madrugada Tem até a Dream Fallen Da Vila do Chaves Certo pessoal? O último videozinho Que eu acompanhei Da série na gravação De repente agora vocês já estão vendo Já tem os videozinhos novos É Slendrina A filha bastarda Do Slenderman Mas é terror Top Certo pessoal? Se inscreva no canal da moça Já dá com 657 Vamos ajudar a chegar nos 700 Depois dos 800 Rápido Ativem um sininho Muito importante Não esqueça da aula de sala Na web 3.0 E abraços pessoal Tchau 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 Tchau